Sr. Presidente, Marcos Rezende, que ocupa a presidência no momento, vereadora professora Daniela, demais vereadores, população que nos acompanha aqui do plenário da Câmara Municipal, pela internet, pela TV Câmara, imprensa, servidores da Câmara. Eu gostaria de falar hoje a respeito de outros assuntos, como falar da CPI do IPREM, do andamento, da lei de transparência que foi publicada, do encontro que hoje nós tivemos com o cientista político Luiz Felipe Dávila, que é pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, do parecer do Tribunal de Contas, que foi desfavorável ao exercício de 2015 do ex-prefeito, e apontou diversas irregularidades, entre elas insuficiente aplicação de recursos na educação, irregularidades nos encargos sociais, desequilíbrio fiscal marcado pelo resultado orçamentário e financeiro negativo, déficit do IPREM de R$ 89 milhões. já falei isso algumas vezes aqui, uma gestão desastrosa, desastrosa, porque eram incompetentes aqueles que administravam a cidade, e agora o Tribunal de Contas só vem reforçar isso, 2014, 2015 e provavelmente 2016, porque não entendiam nada de administração pública, nada, Marília ficou 20 anos parada no tempo, agora, isso é uma coisa, esse desastre ficou para trás, quem reprovou a gestão principalmente, não foi o Tribunal de Contas, mas foi a população, o povo nas urnas que reprovou a gestão que estava sendo feita aqui, a população não quis mais, esse grupo político, virou-se essa página, e nessa virada de página eu fui eleito também, estou aqui nessa gestão, não estava nas gestões passadas, não estava, então, não tenho como aqui ficar só olhando para o retrovisor, preciso olhar também para o presente e principalmente para o futuro, mas só um exemplo para finalizar a questão do ex-prefeito que até vídeo grava do IPTU, foi aprovada uma lei aqui, a lei 30 de 2014, que mudou a lei do IPTU, inclusive concedendo ao prefeito, por decreto, decidiu os descontos para pagamento à vista, antigamente era 15, 20% desconto para pagamento à vista, o ex-prefeito mudou, agora é 5%, então, menos demagogia, menos incoerência, né, porque não defendeu o povo quando podia defender, não defendeu a população quando deveria defender, agora vem com demagogia gravar vídeo, menos, né, por favor, a memória do povo tem ficado cada vez mais cumprida, é por isso que também não foi reeleito, e eu teria vergonha de defender a gestão aqui, dele, porque eu considero péssima. Agora, eu defendo um Estado mais enxuto, uma máquina pública menor, com prestação de serviços essenciais, como que eu posso defender isso e ao mesmo tempo defender aumento de imposto? Isso é inconciliável, é incompatível, vim aqui brandar o Estado mínimo e depois aprovar aumento de imposto? Não, aqui não, isso sim é populismo, demagogia, é mimimi, isso é. mimimi, tem que ter coerência, a população está dando um recado nas urnas e vai dar o ano que vem de novo, então, não tem jeito, não tem como defender o indefensável, o governo enfrenta dificuldades? É claro que enfrenta, pergunta para qualquer mãe de família se não enfrenta dificuldades, para qualquer pai de família que está desempregado, está difícil para todo mundo, agora o pai de família, mãe de família não pode aumentar o próprio salário, primeiro tem que ter emprego, e o aumento de IPTU afasta também investimentos, empresários que poderiam investir vão pensar duas vezes antes de investir, então, isso também tem que ser ponderado, foi dado 2% de aumento para os servidores, a inflação parece que negativo e GPM está negativo, tudo isso precisa ser pensado com cautela, agora, a questão do aumento de IPTU, ela é técnica, foi mandado um projeto aqui, de lei, número 53 de 2017, que é claro, ninguém precisa tutelar vereador aqui para explicar isso daqui, eu pelo menos não, vereador não precisa conhecer matemática, não está no pré-requisito do cargo, mas um pouco mínimo, pelo menos eu conheço, o mínimo eu conheço e o projeto é claro, ele aumenta o fator de comercialização do valor venal, que é hoje de 50 e passa para 55, 60, 65 até 2020, eu fiz alguns cálculos, algumas simulações, porque está na lei como se calcula o IPTU, não sou eu que invento, não é o prefeito que diz, não é o secretário, então, neste projeto que hoje está aqui, não estou falando de substitutivo ou outro projeto, até peço que se retire esse projeto, que é muito ruim, tem aumento, que vai a 14%, chega a 14%, ninguém me falou, está na lei, eu calculei, basta calcular o valor venal, predial, aquela fórmula básica, jogar as alíquotas, o redutor, e você tem o valor do IPTU, ninguém precisa ensinar a fazer essa conta, está lá, ah, o projeto veio errado, veio certo, aí são outros 500, mas, deste jeito que está, não é 5% de aumento, é 5% no valor, no fator de comercialização, mas ele aumenta a 10, porque de 50 para 55, quanto que é 10% de 50? 5, então, o aumento é 10%, e reflete no valor venal, e depois reflete, também, no valor do imposto, é técnica a questão, eu só defendo aqui a coerência, no meu caso, que é defender um estado mínimo, um estado enxuto forte, mas menor, uma máquina pública, voltada aos serviços essenciais, eu não tenho, como defender aumento de imposto, nós já teremos, o georreferenciamento que será feito, isso já vai aumentar a base tributável, é, provavelmente, ano que vem, já teremos, gente pagando, o que deveria estar pagando, há um bom tempo, porque muitas vezes, paga imposto, de terreno, já com uma construção, de uma casa, então, isso precisa ser revisto, e o vereador aqui, ele representa a população, ele tem voto, para essa casa, representa a população, representa o povo, a gente tem que ouvir, as pessoas, que estão na rua, ah, mas você vai votar, de acordo com as pessoas, não, mas você tem que ter respeito, pelos votos, assim como o executivo, tem que ter respeito, por essa casa, e entender a nossa posição, ah, mas você está esperneando, deveria ter audiência pública, não, eu quero que antes da audiência pública, se retire o projeto, é por isso, que eu me manifestei, para que nós nem tenhamos, audiência pública, para que se retire o projeto, ah, mas a situação está difícil, eu sei, a cidade foi, o legado, é uma cidade destruída, pela incompetência, pela má administração, vice-prefeito, está aqui, está fazendo as tripas, corações, lá no Dário, com o Marcelo, o Tatá, agora, essa gestão, graças a Deus, anterior, ficou para trás, eu preciso me preocupar, com o meu mandato, que é desta aqui, 2017, 2020, e nós temos formas, de melhorar, a arrecadação do município, tenho a petulância, de sugerir algumas, já que foi pedido, pelo secretário, nós tivemos, uma obra enorme, a rodovia ali, a avenida Cascata, aqueles terrenos, se valorizaram muito, é preciso sim, fazer, uma contribuição, de melhoria ali, o imposto, no caso, vai ser por justiça, tributária, porque houve, uma super valorização, daqueles terrenos, então, é diferente, de aumentar imposto, por aumentar, para aumentar a arrecadação, e aumentar imposto, para fazer justiça tributária, cabe, antes de falar, em aumento de IPTU, instituir o IPTU progressivo, então, para os especuladores, que muitas vezes, tem 200, 300, 400 imóveis, isso já existe, em N cidades, já é assim, IPTU progressivo, aumenta a arrecadação, uma reforma administrativa, que nós batemos aqui, a ferrofrio, há tanto tempo, com cortes de funções, cortes de cargos, secretarias, o prefeito, de Santo André, Paulo Serra, se eu não me engano, leiloou, toda a frota, oficial de veículos, leiloou, só ficou com o básico, de saúde, educação, aqueles, serviços essenciais, ambulâncias, não estamos falando disso, mas o carro que serve, para levar secretário, leiloou, diminuiu, é ousado, é ousado, mas nesses tempos, se eu não tiver criatividade, para fazer diferente, na diferença, na administração pública, é só, lamentação, é só lamentação, é claro que é só lamentação, mas mesmo assim, nós temos, uma previsão de aumento, para o ano que vem, no orçamento, nós temos um orçamento, de 925 milhões, o ISS do cartão de crédito, há uma previsão, de 10 milhões, a mais de recurso, para o município, eu acredito, que nós, teremos, anos melhores, ainda bem, os prefeitos, do Brasil inteiro, terão uma folga, um pouco maior, para trabalhar, porque a economia, crescendo, é óbvio, você gera emprego, você gera renda, você tem mais, entrada, de mais tributos, porque prefeitura, do estado, a união, não produz nada, quem produz, somos nós, dinheiro público, é nosso, então, só gostaria, de fazer esse registro, né, falar, de petróleo, não é, está pegando o pé, não, a questão, é técnica, se eu defendo, uma máquina pública, enxuta, um estado menor, seria absolutamente, responsável, incoerente, defender, aumento de imposto, no momento, que nós vivemos, precisamos superar, esse momento, com criatividade, inovação, e me coloco, como sempre, à disposição, para ser ouvido, antes dos projetos, virem para cá, e não depois, porque aí, óbvio, me manifesto, da forma que tenho, possibilidade, nas redes sociais, nos meios de comunicação, obrigado, presidente.